Música Durante o evento foi anunciado também que a Azimut 42, fabricada exclusivamente no Brasil e lançada no ano passado, passa a fazer parte da gama mundial do grupo Azimut Benete e será vendida em mais de 68 países. Música A sua estreia internacional será durante o Fort Lauderdale International Boat Show, que acontece no mês de novembro. Música Música O evento contou com a presença da vice-presidente do grupo Azimut Benete, Giovanna Vitelli. Herdeira da Azimut, Azimut é aí presente em 138 países, mas estar no Brasil é diferente? Sim, o Brasil é diferente porque é um país com um grande potencial para o setor náutico, um país com um mar belíssimo e onde as pessoas têm vontade de navegar com muito gosto. Por isso, as nossas embarcações, que são de qualidade e gosto italianos, fazem muito sucesso aqui. Apenas cinco anos já lançando uma 83. O que a gente espera então para daqui a mais cinco anos na Azimut no Brasil? Música Neste momento, este barco 83 é um grande sucesso na Europa no momento. É o nosso best-seller, é o que vende mais, é algo especial de verdade que trouxemos para o Brasil e creio que será o primeiro dos grandes barcos que vamos trazer ao Brasil. Deus te ouça, Giovanna, obrigada. Bem-vinda ao Brasil. Apesar de já estar aqui, hoje comemora cinco anos, mas que vocês tenham muito sucesso e sejam muito bem-vindos. Muito obrigada e acreditamos muito nesse país. Investimos no estabelecimento, no produto, nas pessoas que trabalham aqui e, portanto, estamos destinados a ficar aqui por muito e muito tempo. Obrigada. A Azimut é hoje o estaleiro número um do mundo em produção de ar. Música Também foi dado início à expansão dos produtos para a América Latina, com a comercialização da primeira Azimut 60 para o Uruguai. Hernani Santa Catarina ganhando mais uma grande embarcação. 83 pés. E o que se dá isso em Santa Catarina, meu Deus? Bom, Santa Catarina é líder. O líder tem que ficar na liderança. Agora tem que vir uma 90, uma 100, uma 110. O papel do líder é esse. E Santa Catarina acha hoje que é o líder. Ou não? Bom, a gente está aí no primeiro, né? O polo... Estamos aí na frente. Hoje somos o grande polo náutico, graças a Deus, né? Temos uma grande gama de grandes embarcações, pequenas e grandes embarcações. E essa veio mesmo para oficializar que somos um grande polo náutico, principalmente Itajaí, que faz com que essa cidade cada vez mais cresça, graças a Deus. É, graças a Deus é o trabalho das pessoas. Você falou Itajaí, aqui tem o prefeito, tem o Paulinho Borhausen. São pessoas, são ícones que fizeram que alavanca isso daqui. Então, acho que Deus ajuda. A sorte também, mas é trabalho. E o catarinense trabalha. O nome do motor, que eu me lembro quando era pequenininho, eu sou do Paraná. A minha praia é Caio Bá, era Caio Bá, e quando mais adulto virou Porto Belo. Com 20 e poucos anos eu fui para Porto Belo, aprendi a velejar aqui. Saia Paranaguá, Caio Bá, Porto Belo. E o nome do motor como era? Catarina. O motor era Catarina, era feito na Duá, em Joinville. Era o motor Catarina. Então, o estado é isso. Ele só está voltando às suas origens. Além da grande estrela da noite, a Azimut 83, os convidados puderam conhecer de perto outras três embarcações, também produzidas na filial brasileira, os iates de 42, 60 e 70 pés. A noite encerrou com a apresentação da cantora italiana Mafalda Minotti. E aí, gostou do nosso programa? Ele hoje vai ficando por aqui. Quer saber mais sobre ele? Curta a nossa fanpage e o site da TV Com. E assista também nos horários alternativos, aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais mar pra vocês. Um abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL